Olá! Começando mais um vídeo. Eu sou a Karim do Minha Cozinha Minha Renda. Meu povo, o vídeo de hoje é mais um vídeo de vendas, só que esse é a parte 2. Se você ainda não assistiu a parte 1, recomendo você voltar, que é a gente filmando a nossa parte das compras, do preparo da comida. E agora vamos filmar pra vocês a gente vendendo o nosso domingo de vendas. Então se você quer conferir o que vai dar esse vídeo, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Bora! Meu povo, já entrou aqui dois pedidos ao mesmo tempo, mas bora lá preparar. Então, temos aqui uma grande de frango grelhado e uma parmegiana de frango. A gente tem que avisar que a capa tá suja porque a gente fez o nosso almoço, né? Ah é, já grelhei uma carninha aqui. E aí? Oi? Essa foi a鉄塔 ser지만 de f werden circular. A estação ser Shankar. A gente tem que cuide-se. A gente tem que cuide-se em novo foco. O cliente também comprou dois bolinhos. Carpira com frango, já tem receita no canal, tá meu povo? Vou fritar aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse aqui é o primeiro pedido, que é uma grande de frango grelhado. O valor dela é R$30,90. Então esse pedido aqui, meu povo, que é uma pequena de parmegiana, com um adicional de dois bolinhos, ficou em R$26,88. E essa daqui, meu povo, é uma média de parmegiana de frango, com uma porçãozinha de mandioca de adicional, e ficou em R$31,89. Não sei se vocês lembram, não vou dizer que isso é um sinal, porque a gente acabou de começar o dia, né? Mas no último vídeo que a gente vendeu muito combo, o iFood tava disparando cupom pra todo mundo. E hoje eu já percebi que não tem cupom com ninguém. Pode ser que não venda tão bem combo, porque quando tem cupom dá uma quebrada no preço, né? O cliente que pagava menos. Hoje eu já percebi que tá saindo mais marmita. Por isso que é muito importante trabalhar com os dois. Teve gente que veio me perguntar assim, Ai, o que você acha de trabalhar só com combo? E igual eu falei, eu falei, você já tá com a comida toda pronta. Por que que vai ser só combo? Muitas vezes a pessoa tá sozinha, não quer gastar tanto. Né? Igual hoje não tem o cupom, os incentivos do iFood. Então é legal trabalhar das duas formas. Tudo prontinho. Teu amor vai com Deus. Bom. Agora o Elvis já saiu com aquelas, meu povo já tem mais uma aqui. Vou fazer uma média de parmegiana de carne com arroz, feijão e batata frita. R$29,90. 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 Vamos lá. Vamos lá. Esses dias a gente estava discutindo lá no Instagram, né, gente, que uma servidora me marcou num reels de um carinha. Se eu achar esse reels, eu vou pôr aqui pra vocês verem também que ele foi pegar uma marmita que estava lacrada com durex, né? E aí eu até comentei. Aliás, gente, é um sufoco mesmo quando vem durex na marmita. Porque assim, se você coloca só na sacolinha, as chances dela abrir é enorme, ó. Ela não laca legal, tá? Então, muita gente pega e faz assim nela. Pega aqui, corta, usa às vezes até aqueles durex mais grossão, né, e vai prendendo ali em volta ou passa, assim, que foi o que aconteceu com o menino, em tudo. E às vezes a gente vai comer com um garfinho descartável, não tem faquinha. E é um saco pra ficar abrindo o durex. Ele foi abrir e a marmita virou inteira, assim, sabe? Aí eu tava brincando, né? Falei, ah, por isso que eu não gosto de usar durex. O durex, ele é mais cômodo na hora de usar. Só enquanto você não targa a prática no plástico filme, né? Mas ele não veda tão bem. Fora que se for líquido, vai vazar nas laterais do mesmo jeito. Então, assim, não dá, né? E aí, como se fosse o cúmulo, teve uma seguidora que me marcou falando que o durex ainda é o de menos. Porque esses dias o cunhado dela recebeu uma marmita com dois palitos de dente, assim, ó. Tava fechada com dois palitos de dente fincado, cortado ao meio. Gente, pessoal, pelo amor de Deus, se você faz isso aí. Gente, isso é muito feio, né? Porque fica, assim, uma apresentação péssima. Péssima mesmo. Fora que é perigoso a pessoa se furar, se machucar, né? Cair palito de dente, sei lá, dentro da comida. Ai, gente, não, não dá. Pra mim, né, na minha opinião, o plástico filme é a melhor opção. Porque ele é o que vai dar melhor. Seja líquido, não tem perigo de abrir. Motoboy não tem contato nenhum com a comida porque ela tá toda fechadinha. Aí o pessoal reclama muito do plástico filme, gente, mas deixar na geladeira ajuda bastante. Eu já tenho bastante prática, então não me incomoda mais. Mas enquanto você não tem, é bom deixar ele na geladeira porque fica mais fácil. E tem também vários suportes que você pode comprar pra poder embalar suas marmitas. Hoje em dia existe suportes no mercado livre, assim, automático. Tem uns que já vem manualzinho mesmo pra ajudar. Quem não tem tanta experiência em manusear. Mas olha isso aqui, meu povo. Não tem risco nenhum, nenhum de abrir. Tá lacradinho. Se motoboy pega, pega a mão. Não tem perigo de ir na hora de entregar pro cliente. Tá extraviado. Que aberta a marmita. Então, assim, eu acho dez vezes mais seguro. Aí tem gente que prefere, além do plástico filme, colocar numa sacolinha. Eu não vejo necessidade. Quando é muita coisa eu coloco. Mas como eu uso a de isopor, ela não fica quente, né? Então o cliente consegue pegar na mão, não queima a mão. Diferente da de alumínio. Mas, enfim. Palito de dente pra fechar a marmita? Não façam isso, gente. Por favor. Acabou de chegar um pedido de nhoque, meu povo. Tô colocando uma água aqui pra esquentar. No último vídeo eu comentei, né? Que eu tenho que esquentar a água ali na hora do macarrão. E muita gente falou. Ah, compra uma chaleira elétrica. Ou deixa eu jogar uma água quente. Mas, meu povo. É bem rápido mesmo. Porque eu tenho torneira de água quente. Então a minha água sai muito quente mesmo. Em dia de calor a gente não consegue nem encostar na água mais quente. Então eu já jogo a água quente aqui. É só o tempo dela começar a ferver mesmo. É bem rapidinho. Olha só. Chegou aqui agora uma marmita. Que ela é uma média. E ele pediu esse bolinho de carne recheado com queijo. Já saiu no canal. Aí ele pediu também um adicional de bolinho carpira. De acompanhamento, ele escolheu um croquete de carne. Gente, em breve sai no canal pra vocês a receitinha desse croquete. Gente, é muito bom. Eu consigo fazer, consegui fazer 72 croquetes desse aqui. Com meio quilo de carne moída. Então por isso que ele tá até como acompanhamento. Aí o cliente escolheu ele como acompanhamento. Na pequena eu coloco 3, na média eu 4 e na grande 5. Esse gosta de bolinho, hein? Tá chegando mais. Já vou colocar também o nhoque. Eu gosto de você pôr ele primeiro na marmita. Pra mim ver a quantidade certinho. Esse daqui que eu uso, tá gente? Gosto bastante dele. É um nhoquezinho já pronto de batata. E ó, agora já tá fervendo aqui. Bem rapidinho. Já escorri o nhoque aqui. Eu gosto também de colocar um salzinho nele. Porque o molho já é salgado, né? Mas eu gosto de pôr na massa também. Ih, massa! Bom, e ela quer o molho de tomate, né? Então, vou colocar o molho aqui. Então, meu povo, esse pedido aqui que é uma média de nhoque E uma porçãozinha extra de fritas Ficou em R$37,89. E uma porçãozinha extra de fritas 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 Não ficou uma marmita muito, assim, apresentável de bonita, né? Pela combinação que o cliente fez, mas aqui vocês sabem que é o cliente que escolhe. Sim. Então aqui tá os bolinhos, ó, tem até um queijinho já saindo aqui. Gente, esses bolinhos tá vendendo muito bem. Já recebi até uma avaliação cinco estrelas que o cliente tava muito elogiando eles. E já tem receita aqui no canal também. E aí ele escolheu o croquetinho de carne de acompanhamento, né? Então ficou bem assim, croquete com bolinho. Mas é aquele negócio, se ele quer assim, é assim que a gente vai mandar. Junto com o bolinho eu gosto de mandar também um pouquinho de limão pra colocar depois por cima, porque ficou uma delícia, né? Aí aqui eu coloco aquele bolinho carpira, né? Que eu vendo por unidade. No caso ele comprou apenas uma unidade mesmo. E olha só, meu povo, essa aqui é a porçãozinha de kibe. Esse daqui em breve sai no canal se já não tiver saído pra vocês no dia que a gente postou esse vídeo. Prontinho, meu povo, mais três pedidos prontos. Agora o ovo já vai sair, ele acabou de chegar e chegou mais um pedido ali já também. Tá saindo aqui agora mais uma parmegiana de frango, meu povo. E também mais uma de frango empanado. E gente, deixa eu falar pra vocês, né? Vocês viram aí como vende parmegiana, meu povo. Inclusive até comentei no outro vídeo que a gente gravou da parte 1. Eu tinha esquecido, né? Não vi que tinha pouco frango. E falei pro Alves passar a comprar. Aí eu falei pra ele, amor, passa na frente de qualquer mercado pra não tomar muito seu tempo, porque a gente já tava aberto, né? E era bem pouquinho que eu queria. E gente, ele falou que se sentiu roubado. Passou no... Passou no mercado. Pagou R$26,90 o quilo do peito de frango. Vocês têm noção? Lá em Sorocaba, porque era uma entrega lá perto. Gente do céu, imagina, eu pago aqui R$15,00 o quilo, R$15,00. No máximo R$16,00, R$17,00 pra falar que eu tô pagando caro ainda. Na hora, como eu falei pra ele que era pouquinho, ele nem olhou o preço. Na hora que ele passou no caixa, disse que quase que eu te costa. Toma. Mas tá bom, já temos frango aqui. Porque eu não fico sem frango, gente. É um dos pratos que mais vende, inclusive o a parmegiana, né? Vocês veem aí como sai. Eu tava brincando, se um dia alguém falasse assim pra mim, ó, Ká, você tem que escolher. Ou tudo que você tem no seu cardápio, ou só parmegiana. Eu fico só com a parmegiana, porque eu não tenho coragem de abrir pra vender sem parmegiana, gente. Porque é o queridinho, é o escolhido, independente do que você tenha. E além de tudo, o cliente, se não tiver na sua loja, não é que ele vai pedir outra coisa, ele vai pra outra loja, entendeu? O cliente que quer a parmegiana, não adianta. É ela mesmo. E ó, tá chegando mais um, deixa eu ver se é parmegiana. Combo de parmegiana. Falo pra vocês, eu jamais teria coragem de abrir um dia sem parmegiana no cardápio, gente. Não dá. E olha só, esse aqui é pedidão, ó. É um combo de parmegiana de carne, uma salada, uma porção de fritas com cheddar e bacon, um suco de abacaxi de polpa e dois guaraná lata. Uma saladinha pronta aqui já. Eu mando uma rodelinha de limão e também sachezinho de sal. É isso que eu mando de tempero. Vai alface, palmito que tá aqui no meio, pepino, tomate e cebola. Tchau. 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 Coloquei o arroz aqui no pote Porque já tô fazendo mais ali Tá acabando Essa é uma parmigiana de carne Grande com croquete de carne moída Essa é uma de creme Frango ao creme de requeijão Com purê de batata Mais um combinho saindo Meu povo Esse é um combinho de parmigiana de carne Também Vocês já chuparam Essa balinha de milho verde Ai meu Deus Que vício É muito boa Ela tem um gostinho de sorvete De milho Igualzinho sorvete de milho Nossa e eu nem amo né Viciante Quem não provou e gosta de milho aí Compre sem medo Pra finalizar o dia Saindo aqui mais uma Frango ao creme de requeijão Com purê de batata E essa aqui O cliente pediu também Um adicional de fritas E um de salada Finalizado meu povo Os dois últimos pedidos Só aguardar o Elvis chegar Agora pra ele sair com elas São 20 pras 4 A gente fechou 3 horas Mas até eu preparar Agora até ele chegar Sempre vai até mais tarde né Mas ó A zoninha que tá a cozinha aqui Graças a Deus Deu tudo certo Não chegou nada atrasado Gente que dia abençoado Tô cansada Tô cansada Tô com dor nas pernas Vou até sentar um pouquinho agora Antes de começar A organizar aqui Pra mim pode Ai até sentei Pra finalizar o vídeo Que eu fui lá trocar a bateria Da câmera que acabou Mas é isso Meu povo acho que esse vídeo Já ficou bem grande também Consegui gravar bastante Pra vocês hoje E como eu tava dizendo Não sei se pegou aí Graças a Deus Nós não atrasamos Nenhum pedido hoje Deu tudo certo Tem os que tá acelerando aqui Como eu já falei No outro vídeo né Tá lá o tempo de entrega Tá dentro do tempo de entrega E fica acelerando Mas faz parte do nosso trabalho né Sim E ó Combo Não vendeu tão bem Igual da semana passada A maioria dos clientes Estavam sem cupom Mesmo hoje Então assim Quando eu percebo Que quando é fudida cupom As pessoas gastam mais né Não é que elas querem Ah vou aproveitar Que tem cupom E vou economizar Não Vou aproveitar que tem cupom E vou pedir algo mais caro Outra coisa Não saiu combo de arroz de forno O de peixe Não vendeu nenhum peixe Eu tô com carma De peixe gente Não sei o que tá acontecendo Sempre vendeu tão bem Ah é uma loucura Quem trabalha por conta Quem trabalha por conta Com comércio aí A gente nunca consegue A gente tem uma previsibilidade né Do que as pessoas gostam Do que elas pedem Igual eu falo da parmegiana Mas tem hora Que elas surpreendem a gente Igual o purê de batata Não saiu muito Ficou bastante purê aí E é uma coisa que Eu sempre que eu faço Não tenho todo dia né Mas sempre que eu faço Eu faço muito Porque vende muito O pessoal adora Eu sempre escrevo Que é um purê de batata caseiro Mas hoje tava Todo mundo do contra também Mas não tem problema O purê tá ali Amanhã eu faço Um escondidinho bem gostoso De prato do dia com ele Hoje até falei Ai eu quero ver Se eu janto uma parmegiana Com purê Porque eu amo Amo parmegiana de carne Com purê de batata É tudo de bom pra mim Mas é isso gente Deu tudo certo Graças a Deus O combo de arroz de forno Que não vendeu nenhum E o de peixe Não é nada que Que eu tenho Eu tive que comprar Eu já tinha tudo aqui Era só pra montar na hora Eu ia mostrar pra vocês Mas fica pra uma próxima Vez num próximo vídeo Os de parmegiana Ainda continua Vendendo super bem Mas é isso gente Até o próximo vídeo Se você chegou Até o final desse vídeo Comenta aqui pra mim Vídeo de vendas Pra mim saber Que você chegou Até o final E não esquece De deixar o like De se inscrever Lembrando vocês Que eu vou deixar Aqui na descrição O link do meu curso Pra quem quer aprender Pra quem precisa Aumentar as vendas No iFood Pra quem precisa Aumentar as vendas De uma forma geral Não só no iFood Porque eu ensino Também a vender Pelas redes sociais A precificar A fazer ficha técnica É um curso Que tá sempre sendo atualizado Acabei de gravar Várias aulas novas lá Que vão sair em breve Também Eu sempre atualizo vocês Enfim É um curso Bem completo Tudo gravado Por mim mesma Em videoaula Pra você Tá bom? O link vai estar Aqui na descrição Pode parcelar Em até 10 vezes É um preço É um preço bem bacana E acessível Pra todo mundo E também Vou deixar o link Do nosso outro canal Casal Paris Que é um canal Onde a gente compartilha Mais sobre a nossa rotina Sobre a minha gravidez Inclusive já estou Com 23 semanas Tá indo Fluindo super bem Graças a Deus Clarice é muito boazinha Comigo Me deixa trabalhar Tô muito, muito bem E é isso gente Não esquece De deixar lá Dar uma conferida Pra quem não foi lá Nesse canal ainda A gente compartilha Nossa gravidez O nosso dia a dia Enfim Tudo mais Não sei se esqueci De alguma coisa Porque gente Do céu Minha cabeça tá horrível Eu tô esquecendo tudo Eu esqueço palavra Eu esqueço frase Eu não consigo completar pensamento Ai Jesus amado Mas é isso Agora eu vou descansar Um pouquinho aqui Pra depois eu limpar essa cozinha Um beijo meu povo Obrigada pra quem chegou Até o final E até o próximo vídeo Tchau Fui Muito obrigada Viu filha Por ter sido boazinha E deixado a mamãe Trabalhar O dia inteiro Agora eu vou descansar Um pouco Tchau 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 Tchau